Mais uma etapa concluída, mais um ano que passou, que você tenha conseguido aproveitar tudo de bom que Deus lhe ofereceu. Desejo, na paz de Deus, que você possa sempre encontrar o seu caminho e que este caminho seja trilhado com muita fé, para que cada vez mais você possa acreditar nesse sentimento capaz de transpor obstáculos e ser feliz. Coragem, coragem para assumir e enfrentar as dificuldades. Perseverança, para que jamais desista ou desanime dos seus sonhos. Esperança, para que a cada novo dia possa ver novos horizontes. Que as mãos de Deus guiem a sua vida. Nós somos a Pastoral da Comunicação de Andradas, a PASCOM. Uma grande equipe, uma equipe eclética. Uns são apaixonados por selfie, outros sérios e compenetrados. Uns de oração, outros um pouco voados. Nós estamos presentes na sua vida, sem mesmo você perceber. Nós somos os voluntários que transmitem a Santa Missa pela TV. Nós criamos e fazemos o jornal Vida Nova, que você lê. Trabalhamos nos programas de rádio. Sabe aquelas fotos do Facebook? Nós tiramos e postamos para você. Bastante trabalho, não é? E mesmo assim, dá tempo de botecar juntos, fazer churrascos, comer pizza e rezar. Mas o principal de tudo é adorar a Deus. Nós somos, além de uma pastoral, nós somos uma família que vivemos e comunicamos Jesus Cristo. Nós somos a PASCOM de Andradas. Fica o convite. Vem ser PASCOM conosco. Vem ser PASCOM conosco. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custou. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do Teu querer Que toda a vida, sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Pascun